Família, tô no começo do vídeo pra falar pra vocês Já se inscreve no canal aí embaixo E ativa o sino que é muito importante Ah, e também não se esqueça de deixar aquele like Porque o seu like é muito importante aqui pra mim Pra você que é da família Chuck e gosta do canal Então o que você tá esperando? E é isso, e divirtam-se! Tô aqui rapidão pra dar um aviso pra vocês E essa aí vai ser a nova animação do canal Essa animação foi criada pelo PH Design O canal dele vai tá na descrição, o primeiro link na descrição E eu tava gravando aqui agora e olha o que eu recebo Papel de anúncio aqui em casa Basicamente é de uma loja aí E não vai servir pra nada Então é o seguinte família Basicamente eu quero pedir pra vocês deixarem o gostei aqui Bora bater recorde de likes aqui nesse vídeo Se inscrever no canal também se vocês ainda não forem inscritos Ativar o sino que é muito importante E me seguir nas redes sociais Principalmente lá no Twitter E também lá no Instagram No Instagram eu posto bastante foto legal da minha vida E tal, como por exemplo essa que vocês tão vendo aí agora Na tela aí, beleza? Em cima desse modelo aí, essa foto Então vai lá no canal do criador dessa animação, beleza? Eu que fiz a dublagem, ele fez essa animação Vai lá, se inscreve, deixa um like E me fala aí nos comentários desse vídeo O que é que vocês acharam Se vocês querem que eu use aí Nos vídeos aí do canal, beleza? Ah, eu sei que vocês devem tá achando estranho, né? Isso aqui, né cara? Porque no último vlog que eu fiz aqui Tinha uma televisão, um painelzinho e tal, né? E basicamente não tem mais Porque eu vou mudar de casa, né? Então basicamente Meio que tiraram, né? Tá tirando tudo e eu tô bem triste Mas basicamente eu tive que fazer esse vlog aqui Esse mini vlog Pra dar esse aviso pra vocês aí E outra coisa eu quero falar também Que galera Galera, amanhã Basicamente amanhã Umas 11h30, 11h por aí Vai tá saindo o vídeo que eu tinha prometido pra vocês Que foi aquele vídeo lá Falando da nova atualização do Minecraft PE Que tem os novos modelos aí Que saiu e tal Então não percam, cara Amanhã Às 11h30 aqui no canal Essa faixa aí vai ter vídeo novo Quando eu terminar de gravar esse vídeo aqui Eu já vou gravar outro, tá ligado? Então é isso aí Esse é o aviso bem rápido mesmo Se inscreve Deixa o seu like Não esquece de passar no canal do criador Que vai tá na descrição do vídeo E tamo junto, família Rumo aos nossos 100k Valeu Falou Até mais E fui